Bom dia, meus amigos! Estamos aqui nesta quarta-feira, dia 19 de setembro de 2018. Amanhã, dia 20 de setembro, eu vou estar subindo o Corcovado para fazer uma gravação importante a respeito de um assunto que tem muito a ver com o momento atual do Brasil. Nada de política, é uma gravação para falar sobre valores. Nós, há 26 anos atrás, exatamente em 1992, durante a Rio Eco 92, nós decidimos ali partir para desenvolver um ambiente que fosse o ambiente dos humanos para o terceiro milênio. Esse trabalho, a base, a essência desse trabalho, nós publicamos ontem na página do Grupo Brasil Cidadão, o que impulsionou esse trabalho, que é um documento que fala no enredo e no ambiente natural. Estamos aqui com o sol, com o céu meio nublado, estamos aqui com o mar, estamos aqui com a areia, estamos aqui com essa natureza, essa biodiversidade fantástica que o Brasil tem, talvez seja o maior exemplo para o planeta Terra. Em 1992, nós começamos a desenvolver a qualidade natural. Então, aquela primeira matéria que está lá no grupo Brasil Cidadão, que vai entrar na página do IPAI Brasil Cidadão do Facebook, fala justamente no enredo e no ambiente natural. Dentro desse enredo e desse ambiente natural, nós ao longo de 13 anos trabalhamos na Telégia, na Embratel, na Telégia com o projeto arco-íris de 92 até 97 e na Embratel com a caravela Hanta, de 98 até 2004. Esses 13 anos ali, trabalhando no desenvolvimento em duas empresas na época, uma estatal e uma multinacional americana, MCI Orcon, que depois virou Telmex, nós desenvolvemos esse enredo nesse ambiente. Em 2005, nós criamos o Instituto PAI, hoje é o IPAI. E aí, desenvolvendo, dando continuidade a esse trabalho, o IPAI criou a PS, a Pedagogia da Sustentabilidade. É um trabalho que tem toda uma teoria forte, tem todo um conceito de pedagogia sustentável, para atender a exigência da Carta da Terra, que foi originária lá da Rio Eco 92. Então, essa Pedagogia da Sustentabilidade nós espalhamos para 111 das maiores universidades do planeta, em 20 países, espalhamos por 297 municípios mais importantes do Brasil, e todos os municípios com mais de 100 mil habitantes. Todas as secretarias de educação receberam esse trabalho. E dentro dessa Pedagogia da Sustentabilidade, que o folder também está no Grupo Brasil Cidadão, está em português e está em inglês, ele foi feito na língua de 20 países, que já foi distribuído, dentro dessa Pedagogia está contida, então, a alfabetização comportamental, que é o que nós mais desejamos para a educação do terceiro milênio, uma educação voltada para comportamento. Nessa educação, nós temos a nossa Escola de Cidadania, que é o www.escoladesestandania.org. Ali vocês vão ver os sete professores dessa escola, que eu vou apresentar para vocês agora. Eu vou apresentar na sequência do jogo de sinuca. Então, a primeira bola que tem aqui para a caçapa é a bola do Coração Rosa. O Coração Rosa é a professora Rosa. Fala, basicamente, de espiritualidade, da tua qualidade de vida interior, do teu ser, dos teus valores. O que mais está faltando hoje na humanidade tem a ver com o ensinamento da professora Rosa. No site escolasestandania.org, vocês vão ver lá os 20 valores básicos e vão ver, vão ler a missão de cada um desses sete professores. O segundo professor que vem na sequência da apresentação, que é do jogo de sinuca, depois de encaçapar a bola 1, que é a dos valores, nós temos que encaçapar a bola 2, que é a da qualidade de vida física. A tua saúde, a saúde do planeta, o ar, a água, os mares, as lagoas, os animais, a preservação, a biologia. Dentro da definição de ecologia no Aurélio, vocês vão ver que o ser humano está dentro dessa definição. Então, nós somos parte da ecologia. Então, aquele coração rosa com essa cruz verde, formam na verdade, esse casal aqui, eles formam na verdade a essência do ser humano. É a qualidade de vida física dele, do planeta e a sua espiritualidade, o seu, diríamos assim, interior. Na sequência, nós temos esse personagem aqui, que é o ser azul, que é o professor azulão. Ah, a cruz verde é o professor combate, esqueci de dizer. Isso aqui não tem nada a ver com o combate, não. Isso aqui é o professor que tem a ver com a saúde física. Aqui nós estamos falando do professor azulão, tem a ver com a educação, educação ampla. Essa aqui hoje não depende só da sala de aula, você tem que estar se atualizando permanentemente. Você tem que buscar informação, você tem que saber selecionar informação na grande rede. Por isso que a educação tem que ser mais hoje comportamental, que a informação já está disponível. Você não tem que mais decorar informação nenhuma. A informação está disponível, você tem que apurar qual é a informação confiável. Então, o professor azulão, que é na verdade a bola 3, tem a ver com a educação. A bola 4 tem a ver com o controle, é o anjo azul. Tem a ver com você estar cumprindo todas as metas tuas pessoais. Como é que está a tua qualidade de vida física, teu colesterol, teu triglicerídeo e tudo mais. Como é que está a tua qualidade de vida interior, espiritual. Como é que está a tua, digamos assim, grande espiritualidade. Como é que você está para com o bem comum, para com os outros. Depois então, vem a bola do professor combate. Ou seja, se você está com aqueles predicados ali já cumpridos, você pode matar essa bola. Porque você tem a ver com o combate ao desperdício. Esse é o professor combate. Nós não temos nem água no planeta para estar gastando água para apagar incêndio. Então, esse hidrante que é o professor combate, ele tem a ver com isso. E ele é vermelho porque o maior desperdício é o da vida humana, é o sangue. Então, hoje, o principal combate nosso no Brasil tem a ver com combater a passividade. Nós temos que botar o brasileiro participando do processo. Óbvio que para participar tem que ter educação. Óbvio que para participar tem que ter valores. Óbvio que para participar você tem que estar bem de saúde. Óbvio que para participar você tem que estar bem nos seus controles. Então, esse é o professor combate. E hoje, o Instituto Pai, ele trabalha pesado no combate à corrupção. Depois, então, podemos falar de inovação, do cofre amarelo, o cofre social. Hoje, nenhuma sociedade no planeta vive sem inovação. Isso aqui está dizendo o seguinte, o teu ouro só vai cair no cofre se você inovar o suficiente para que você tenha diferencial de mercado. E não adianta somente você querer ser a melhor empresa do planeta ou querer ter o maior lucro. Você tem que ter maximização de riqueza. Então, esse cofre tem que encher de metal, ouro sim, mas o principal ouro aqui é o ouro social. E por último, ela é pequena, essa montanha marrom que nós denominamos do Professor Terra. Ela é pequena, daqui parece que é maior do que aquela ilha, mas não é. Nós queremos uma montanha de benefício para o Brasil e para a humanidade. Nossa montanha hoje está pequena assim, nós queremos uma montanha bem grande. Por isso que amanhã nós vamos subir o Corcovado. Queremos uma montanha bem grande, porque tem a ver com benefícios. Não só o benefício de a gente poder ter direito a um hospital, poder ter direito a uma boa alimentação, para a gente ter uma boa saúde, para a gente ter um bom salário, para a gente ter o nosso lazer. Não só o benefício, mas o benefício do bem comum, de toda uma humanidade usufruindo de uma grande montanha marrom, que é o Professor Terra, que é o nosso maior patrimônio. A Terra é o maior patrimônio desse grande planeta. O compromisso maior do ser humano tem que ser primeiro com a Terra, para depois com a humanidade, para com a sua família e para com si próprio. Porque sem a Terra a gente não vive. Então, eu apresento para vocês os sete professores da Escola Cidadania, que estão lá dentro do site da Escola Cidadania, www.escolacidadania.org. Facebook IPAI Brasil Cidadão e o grupo Facebook IPAI Brasil Cidadão. Então, todo o conteúdo dessa obra de 26 anos está abrigado nesse site, nessa página do Facebook. Por favor, disseminem. Nós estamos somente no início desse trabalho, são 26 anos. É duro, gente. Trazer uma coisa nova é duro. A educação do terceiro milênio é tremendamente ultrapassada. Eu ontem estava vendo um programa em televisão, aquela professora que dava aula para os alunos da Candelária, que foram assassinados. E hoje ela tem uma obra maravilhosa na Favela da Maré, está levando a pedagogia dela já para a Alemanha, para os países que estão abrigando os refugiados. Assim, é muito difícil você espalhar uma coisa que tenha conteúdo. É mais fácil você ficar na mesmice. E assim, a teoria dela é uma educação completamente diferente. Não é mais a educação de um professor dando aula para 50 alunos. São 15 alunos no máximo e uma aula completamente de interação. Então, existem aulas de 50 minutos. As aulas são no máximo de 10, 15 minutos. Então, o que nós estamos trazendo aqui é um ambiente. Porque, com o ambiente, as pessoas se comprometem e começam a vir de corpo, cabeça e coração para dentro da realidade de transformar essa incrível, essa, diríamos assim, desigual sociedade planetária. Um beijo para vocês. Um beijo para vocês.